Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e tá chegando um camisa 10 no esporte Recife Ontem o Toró entrou e mudou a camisa, então já começou um rumorinho aqui em Recife De que possivelmente ele teria abdicado da camisa 10 pra chegar um novo camisa 10 no esporte Será que é verdade mesmo isso? Eu vou tá falando o que é que tem de verdade até o momento nessa história Eu vou tá explicando as possibilidades Mas antes de falar qualquer coisa, cara, se inscreve aqui no canal A gente tá trazendo conteúdo todo santo dia do esporte Rumores, contratações, pré-jogo, pós-jogo, curiosidades Então tudo do esporte Recife você tá vendo aqui no canal do Luna Então pra não perder nada, se inscreve, ativa o sininho, dá like pra sempre fortalecer aqui o nosso canal E sem muito arrudeio, vamos lá falar do suposto novo camisa 10 do esporte Recife Vamos lá Ontem o esporte venceu o Salgueiro por 1x0 na semifinal do Campeonato Pernambucano Se classificando assim pra final Vai enfrentar o Náutico nessa grande final aí do Campeonato Pernambucano Só que teve uma curiosidade que aguçou os torcedores aqui em Recife Antes da final Quando saiu a escalação do esporte Recife Foi notado que o Toró, que era o dono da camisa 10 Estava com a camisa 88 Ou seja, ele não estava com aquela camisa 10 que ele tinha escolhido no início E o que é que se deu a entender? Que supostamente ele teria abdicado dessa camisa aí Pra que um outro jogador que chegasse utilizasse a camisa 10 E aí surgiu alguns rumores, né? Saiu novamente o nome que sempre figura aí Desde que eu trouxe lá em fevereiro que o esporte sim negociou com o Hernandes Mas o nome dele acabou voltando novamente nas redes sociais O nome do Lindoso também foi circulado aí Que poderia ser um jogador que voltasse e vestisse a camisa 10 O que é que o esporte alegou? O esporte alegou que o próprio jogador Toró Ele pediu pra não utilizar mais a camisa 10 Dando a entender de que era uma pressão exacerbada nesse jogador, a camisa 10 Então ele pediu pra não ter mais a camisa 10 e utilizar a camisa 88 Então, a partir desse ponto, essa é a verdade que a gente tem do esporte A partir desse ponto, a gente pode especular duas coisas Primeiro, que de fato o próprio esporte pode ter tirado O próprio Humberto Luzer pode ter tirado a camisa 10 Pra que o jogador se sinta um pouco mais à vontade em campo E tenha uma pressão menor E de fato, a camisa 10 é uma camisa que pesa em qualquer time A camisa mais vista dentro do campo E o outro lado que pode, supostamente, acontecer É que sim, o esporte pode estar aguardando essa camisa 10 aí Pra uma futura contratação Que de fato o esporte precisa de uma camisa 10 O Thiago Neves, ele vem com esses problemas aí, né Físico, de condicionamento, de ritmo de jogo Então, não vem sendo o meio campo que o esporte precisa Ele não vem, inclusive, nem atuando Possivelmente, não vai atuar também no primeiro jogo da final Talvez ele fique até no banco Mas é complicado ele entrar de frente pra esse jogo, né E o Toró não era essa camisa 10 Então o esporte, de fato, precisa de uma camisa 10 O esporte sabe disso Então sim, é plausível pensar, sim Que o esporte pode estar negociando com algum jogador E guardando essa camisa 10 pra utilizar Mas a versão oficial do esporte é que O Toró, ele pediu pra não utilizar mais essa camisa Dando a entender ali que ele tinha uma pressão em cima dessa camisa É a versão Então você, torcedor, vai escolher o que é que você quer acreditar Mas eu quero ouvir a tua opinião Eu quero só que você pense Coloca aqui nos comentários o que é que você acha Você acha que, de fato, só tirou a camisa por conta da pressão? Ou você acha que, de fato, o esporte tá aguardando a 10 aí Pra soltar um nome emblemático aí Como Diego Souza, que foi o último grande camisa 10 do esporte Apesar de ser camisa 87, mas fazia a função de um camisa 10 Você acha que é o Hernandes, o Lindoso, um outro jogador Comenta aqui embaixo E se você não tá inscrito aqui, cara Te escreve Te escreve que eu tô trazendo conteúdo de qualidade Todo santo dia pra você Se você não tá inscrito aqui Aí você tá perdendo tudo Então te escreve aqui Ativa o sininho pra sempre receber a notificação De um novo vídeo Dá like E assim que tiver uma nova informação Volto trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo Boa terça-feira Até a próxima Tchau, tchau